Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e temos um casalzinho aí, né, que estamos shippando aí, mas acho que não vai rolar não que... Apesar que tá mais 10 agora, né, a Rô tá começando a... não, é que é o contrário, tá menos 23, é... mais 10 aqui da opinião, resgatou, bate-papo, insultado, é, o problema, o problema é a respiração assustadora, ele tem que fazer alguma coisa pra ela que agrade ela, mas tá difícil, né, William? É complicado agradar a mulherada, vamos priorizar limpar isso aqui, vamos acelerar. 8 da manhã, ela vai dormir, o que que ela tá fazendo? Versão, quando eu encher ela volta, né? Aí, boa! Eu botei pra bater esse bicho aqui, quem é que é responsável pela domesticação? Pronto. Vou colocar aqui, já sei o que eu vou fazer aqui, energia, vou construir aqui a minha combustível aqui, Vou colocar aqui, eu não sei se um só dá conta... Vou aumentar essa área aqui... Vou começar a aumentar a minha... Minha área aqui de... De ação. Tá, vai a Rô dormir de novo. Tá, perdeu o debuff já de ter perdido o amigo? Nossa, 12 dias ainda. A dor dela não acaba, tá doente, ambiente feio, dormiu no frio... Dormiu no frio? Quarto horrível... E fica difícil, né, Rô? E o William, como é que ele tá? A William tá com quarto horrível e ambiente feio, mas a Rô tá cheia de debuff. Combido... Ah, tá no William. Tá... Tá... Alerta de risco grave. Alerta de colapso grave. Ele fica a guia de necessidade. Colou então com péssimo humor. Ah, essa eu já sabia. Ela tem uma pequena paixão pelo trabalho. Vai ajudar um pouquinho no humor dela. Só que enquanto ela tiver com esse menos 10 aqui da Rini ter morrido... Complicado. Deixa eu terminar logo essa plantação também. Ah, que ótimo, tem um pântano aqui. Aqui é tudo pântano. Vai dar pra fechar aqui. Pode cancelar aqui. Tem que aguentar 17 dias. Cadê? Ele não tá com... Construir aqui na... Construção dele aqui tá no máximo. Mas antes de... Ele domesticar... Estica e... Faz vigilância, né? Aí boa. Também corta as árvores. E lá se foi de novo a Rô. Como é que eu faço pra tirar esses parasitas, hein? Cansaço, mas é isso aqui que tá me zoando. Manipulação, o movimento, tá me zoando muito isso aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada pra... Pra ver como é que eu removo os parasitas. Agora eu fiquei bravo com esse negócio porque isso aí tá acabando com a minha colônia. Tá deixando ela com dor. Tá zoando ela inteira. Devido a falta de treinamento, o bom maluco perdeu a habilidade, tá? Primeiro me... Guarnecer aqui. É... Aqui eu vou deixar... Provavelmente a cozinha. Vou fazer aqui a cozinha. Ó, tá aqui. Devagarzinho tá crescendo a casa. Vou colocar uma porta aqui. Olha lá. Sabia que ela ia acontecer isso com ela? Não tem jeito. O que eu vou fazer? Ele vestiu o chapéu do morto? Ah, mas não ganhou o debuff não. Olha lá. Apodreceu a carne. William, faz isso aqui. Habilidade de construção muito baixa? Hã? Eita, William. Tem cinco de construir. Ah, deixa ele ir construindo que aí eu acho que uma hora ele vai conseguir, né? Ih, caramba. Esqueci desse cara aqui. Boa. É, William. Você tem que se virar aí, mano. Enquanto ela tá... Tá zoada. Caramba. Caramba, se a Reed não tivesse morrido, estaria perfeito agora o meu time, hein? Estaria muito bom. Mais árvores. Tudo bem. Deixa eu cancelar esses aqui. Ele vai ter que dar uma volta aqui pra eu perdendo os panos de novo, ó. Acabou minha comida. Cadê a roupa? Tá cada vez pior, mano. Esses parasita muscular que ela pegou. Vou matar essas alpacas aqui pra fazer comida. Retralhadora e ele tá com a doze. Vingardia, quer dizer. Caça. Vai lá caçar a uja que a gente precisa de comida. Olha lá. Foi porque a Rinne morreu. Ela lembrou da Rinne. É um meteoro aqui. Mármore. Vai acertar a rua, hein, mano. E é ruim de atirar, viu? Coloquei aqui uma baga porque... É... Caça. Acertou. Tá, morre em seis horas. Olha quem comeu a comida dela. Que miserável, mano. Tá, morre em seis horas. Tá, morre em seis horas. Certo. Não pode priorizar, nunca. Não cozinha. Caramba, ele não cozinha. De arroja. Estou descansando, a versão dela está no máximo, aí beleza, trata ela, não, precisa fazer comida. Veja, está em catarse de novo. Calma aí, corta essa árvore, prioriza o reabastecimento, prioriza o cozimento, comida. Beleza, e agora eu fiquei em dúvida, tem esse negócio aqui, fiquei muito em dúvida, quanto ele precisa para construir isso aqui? Já tem aço, ah tá, ele pode construir né? Não, não pode não, mulher selvagem vagueia, de novo diminuiu né, menos 80 tendência, caráter, não, não me interessa não, nem vou atrás disso aí. Boa, comerciantes. Boa, até que enfim mano. Quem é que socializa melhor? A Rô tem 3 e o Willia tem 5 e o Willia gosta da coisa. Tá bom Willia. Cadê o cara aqui? Negocia. Ah tá aqui. Aleluia. Vamos ver se eu consigo alguma coisa para me ajudar aqui. Porra, vamos lá. Posso vender revólver, pistola. Vendeu revólver e pistola. Vendeu revólver e pistola. Os arcos, só tranqueira. Ele tá vendendo isso aqui ou ele não compra né? Ou porque não tá no... Ele não compra. A lança, não, não vou vender a lança. Vou vender o porrete de aço. Vou vender iqwa. Quanto tá? 7, vou vender. Faca de aço, porrete. Esse iqwa também tá zerado, tá com 80 centavos o valor. Vou comprar umas medicina. Quatro. O que mais que ele tem para vender que me interessaria aqui. Caramba, 1360. Ele não quer alguma loop, não quer as outras coisas, não interessa ele. Então vou comprar medicina mesmo. Vou comprar medicina. Vou comprar as 10. 3. Muito bom. Como é que tá a ro? Tá descansada já. Priorizo o transporte da medicina. Beleza, liberou um espacinho ali no meu inventário. Pra que ela faça mais comida. Priorizo os cortejamentos. Ah, vou perder os panos de novo. Caramba. Parteja aí, deixa eu pegar os panos. Mais um só. Não vou perder. De novo. Daquele compra pano. Não. Comerciante aqui eu vou te falar. Tá dando uma miguelada, hein. Nossa, ela tá se cansando muito rápido. Tá demais. Olha lá, de novo. Vai colapsar. Quantos dias falta pra acabar esse debuff aqui da Rin? 8.2 ainda. Puta. Caravana. Caravana de comércio. Tá indo embora. Caramba. Ela tá muito ruim. Ela. Vai entrar em exaltão. Não. Você não vai ir ali não. Vai fazer comida. Faz a comida, come e vai dormir. Eu podia estar fazendo uma comida melhor, né. Difícil. Não. Não. Fome agora. Descansa. Você não vai descansar hoje não? Não. Porra. Teve aqui. O peru tá. Caso o ar. Olha o tanto de sangue que o bicho tá espalhando. 2 horas. Vamos ver. O que ela levantou já? Entendendo. Vamos aumentar o repouso. Ela já tá com o repouso no 1 já. Saúde. Nossa, ela era tão boa antes dela pegar esse parasita muscular. Agora vamos ver se dá uma melhorada com essa medicina que eu peguei. Opa. Parou? Porra. Aleluia, mano. Putz. Ae. Show de bola. Caramba. Agora sim. Beleza. Caramba. Deu muito trabalho curar esse negócio. Um dos raros. Esse bicho aqui. Vamos ver se eu consigo domesticar ele. Quem é que vai lá? É o William. Vai lá William. Vamos ver. É muito difícil, né? 1%. Quer ver? 1.1. Nossa. Não vai conseguir nem pegando. Agora a vô voltou pro... Acabou de pegar a infecção. Tá. A gente tem uma medicina boa. Eita pomba. Tô louco, bicho. Caiu... Que nem de casa, né? Tá. Ela não tem mais os parasitas. Beleza. Não posso me curar. Eu acho que só conseguiu tratar porque o William é bom de... Eita. O que tá acontecendo com ela? Quente. Ambiente hediondo. Tá. Tá cheio de sangue no chão, pô. Ah, droga. E pior que ela tava em catarse já, né? O herbalista... O que que foi a palha final? Experimentando dor aguda. Cacetada. Mas ela também não se salva de uma, hein? Beleza. Tem comida pronta. Fumitando tudo na plantação. Ele expanda eu perdi, mas tá bom. A maioria eu consegui trazer pra cá. Trouxe zoado, mas deu pra trazer pelo menos. Vamos lá, Ro. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue. Quando passar esse debuff aqui da Rinne... Vai ajudar muito. Apesar de ter tirado o... Refugiado perseguido. Um penitente, né? Eu tenho um relacionamento com o colono. Ele é o William. É o pai. Oferecer segurança. É o filho deles. Ahn. Filho deles, quer dizer, deles. Pô, ele atira bem. Ele atira bem. Beleza. Passei a auto medicar. E pior que eu vendi as duas pistolas, né? Tava no desespero por dinheiro. Agora vou ter que tirar a arma da rua. Não posso tirar. Tá incontrolável. Mas vamos. Ele tá... Um porrete. Tá de brincadeira comigo. Balança. Aqui, pô. A pistola. Não, pera aí. Calma aí. Eita, nós. Ixi, pera aí. Caramba, o cara deu a volta, mano. Ele tava vindo por baixo. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você... Vem pra cá. Por que que você deu a... Mano. Esse William, eu vou te falar, viu. Você vai... Vai, mano. O outro era o tiro colado. Aê. Na nuca. Aê. Boa. Aê, pô. Porra. Por que que a caveirinha ficou verde? E o morte com sede de sangue. Aí, pô. Vai se tratar. Você volta a trabalhar. Pera aí. Pera aí. Priorizar. Tratamento de William. Aí, eu tenho medicina boa. E a rola. O que aconteceu com ela? Largou a arma. E aí? Ela é livre. Ela virou selvagem. Putz, não acredito. Não, a cama dela aqui ainda, pô. Como assim ela é selvagem? Você pega aqui a... Metralhadora. Ele tá segurando. Ah, eu não acredito. Metralhador? Trema. Vai lá, salvar o cara. Desgastar o William. Não pode priorizar. E não atribuído como medicando. Priorizar o tratamento. Ela não vai embora não, né? Ela fica selvagem. Foi curado? Foi bem tratado. Pera aí. O que eu tenho para oferecer para esses caras? Caramba, ele tá impossibilitado. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos negociar. Tem o Medicina. Eles têm carne seca. Vou precisar de comida. Caramba, eles negociam gente. Ah, eles são escravistas. Vamos negociar. Com as carnes secas seria bom, hein? Não tenho tudo isso não. Gastar aqui o que eu tenho. Eu tenho umas medicina, né? Umas ervas medicina. Eu vou vender. Vender. Posso gastar até 63. Vou precisar dessa comida aqui que eu tô sem cozinheiro agora. O outro tá caído. Beleza. Ele transporta. Estilância. E agora? Como é que eu vou atrás dela? Eu vou ter que prender ela, é isso? Pera aí, mano. Limpa aí que negócio tá feio. Essa cama aqui. Vai pro Nelson. Nossa! Cadê a Ro? Cadê a Ro? Cadê a Ro? Ah, tá ali no meio da bagunça. Mano, você chegou na hora horrível. Presente. Ah, deixou um dinheirinho. Beleza. Morreu. Facilão. E o William. Dor severa. Caramba! Ele levantou. Jogou a roupa pra fora da casa. Oh! Tem comida! É a única que eu tinha. Ah, não. Tem um monte de comida ali dentro. Quem é que pode cozinhar? É. Mano, é você mesmo. Porque... Vai dar infecção alimentar, né? Ele cozinha mal. Tem um de cozinhar. Preciso trazer a Ro de volta. Pera aí. Trabalho. Deu restrição. Mano, eu perdi a rua. Por causa da mina que morreu. Ela ficou estressada há muito, muito tempo. Sabia que isso podia acontecer. Olha isso daí. Você não vai conseguir, mano. Esse bicho aí é... Está quieto. Ela até fugiu. 1% de chance. Vou embora. Tá. Para trazer a Ro de volta, eu preciso fazer ela desmaiar primeiro. Como é que eu faço ela desmaiar? Porque ela cala corpo a corpo, né? Se der tiro nela, eu posso matar. Dela. Deixa o Willian se curar. Eu acho que ela vai... Ela vai lutar contra. Vou escolher um de cada vez. Não é lugar de dormir aí, para começar, né? É para se tratar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar ela. Consegue carregar peso, não? Eu vou desmaiar ela. Consegue carregar peso, não? Ela está tranquila. Ela largou a roupa. Ela largou a arma. Ela largou tudo. Praga. Putz, é praga de doença? Ah, lá fora. Tá feio o negócio, viu? Tá feio o negócio, viu? Vou tentar o descanso aqui dos dois. Comida. Os dois vão acordar e vão comer. O que eu vou fazer agora? Comer. Comer. Atacar corpo a corpo. Pegar ela dormindo. Isso aí. Só de maia. Opa. Você é o médico. Se eu resgatar... Se eu resgatar, será que ela vem pra mim? Eu tenho que capturar, vou resgatar. Vou trazer ela pra cá, pra essa cama aqui. Priorizar o tratamento. Espera aí que eu posso mudar aqui o tipo da medicina que eu dou pra ela, né? É... É... Onde que é? Algum lugar. Aqui. Podia ter. Podia ter. Espera aí, pô. Priorizar o tratamento. Aí, quero essa medicina aqui nela. Olha... O Willian... O Willian se curou por completo. Espera aí, não deu certo? Ah, não deu certo Tem que levar ela para a cadeia mesmo E você vai lá ajudar caso dê ruim Aí, deu certo Entendeu? Chegou na contenção Beleza Vamos baixar a resistência Ela está muito nervosinha Aí Ela não quer ideia não De 13 para 12, opinião baixa Isso, Nelson, limpa aí O negócio está feio Tá O Nelson pegou a intoxicação alimentar O William pegou É, eles vão pegar Ele cozinha muito mal Vai fazer o que, né, mano? Será que agora ele ganhou mais uns pontos de cozinhar, né? Ele cozinha muito mal Os dois são bons médicos Bom Vamos finalizar esse episódio por aqui Que ele está ficando grande demais Vamos ver se a Ro volta, né? No próximo episódio Vamos tentar baixar essa resistência dela aí O negócio está feio Essa dificuldade brutal aqui O Randy não está dando boi, não Beleza? Até o próximo episódio Valeu E Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo